E uma coisa boa de você sair da casa dos seus pais é que quando você volta, você é muito, mas muito paparicado. É verdade, é verdade, mano. Tem essa parada. Quando você fica longe dos seus pais, mano, tipo assim, você cai na rotina, você mora com seu pai a vida inteira. Só que seu pai tá com o foda-se por você, não que ele está aqui no foda-se, mas eu tô dando um exemplo grosseiro. Aí, quando a gente fica longe, mano, a gente volta é um, né, é um chabeguinho. E você liga assim, mãe, tô aí nesse final de semana. Ah, filhinha, que comida que você quer comer? Vou comprar aqui. Ah, não, a minha mãe veio me visitar, ela pergunta, você quer alguma coisa? Daí eu sempre peço o Guaraná Mineiro, que eu curto pra caralho, que só tem lá, tá ligado? O meu nome? Guaraná Mineiro. Guaraná Mineiro? É tipo aqueles joaninhas, essas porra? Não sei o que é joaninha. Queijo o Guaraná doce pra caralho. É, é. Só que é tipo assim, o Guaraná que só tem lá, eu acho que em BH também tem. Aí, aí eu peço pra ela trazer, aí ela traz amendoim da minha avó, minha avó faz amendoim. A minha avó, minha outra avó faz pão de queijo, aí eu acho bom demais, mãe. Eu sou paparicadíssimo, recebo vários mimos.